E aí pessoal, tudo beleza? Rafael da Bellica Media. Nesse vídeo eu quero explicar para vocês algumas diferenças entre o microfone dinâmico e o microfone condensador e para qual situação usar cada um deles. O áudio que vocês estão ouvindo agora é o áudio do microfone de lapela Rode SmartLav Plus, que está aqui na minha camisa. E durante o vídeo eu vou alternar o áudio entre o Behringer XM8500 e o áudio técnica AT2020. E eles estão ligados no Zoom H4n gravando em 4 canais. Primeira diferença entre os dois microfones é a sensibilidade. Os microfones condensadores têm muito mais sensibilidade do que os microfones dinâmicos. Então o uso deles é mais aconselhado para um ambiente acusticamente tratado. Ou seja, ele vai captar muito ruído ambiente, seja o som da rua, o som do seu computador ou até do ponteiro de um relógio. Então o tipo de microfone condensador é usado muito por locutores, por cantores e até mesmo agora muitos youtubers têm adotado esse tipo de microfone para trazer mais qualidade para o áudio do seu vídeo. Enquanto o microfone dinâmico ignora mais o som ambiente, captando apenas a fonte de áudio que está muito próxima dele. E o uso dele é muito comum em programas de auditório, entrevistas e shows, por exemplo. Por conta da diferença de sensibilidade dos dois, o microfone dinâmico pode ser usado como um microfone de mão, enquanto o microfone condensador precisa estar no suporte ou num tripé. Melhor ainda se ele estiver num shock mount para evitar qualquer tipo de esbarrão que você der no tripé. Ele capta muito forte esse ruído. Outra diferença entre esses dois microfones é que o microfone condensador precisa de alimentação Phantom Power. O que é essa alimentação Phantom Power? É uma tensão de 48V que ele precisa para funcionar, enquanto o microfone dinâmico não precisa dessa alimentação extra para o seu funcionamento. Outra coisa importante também, quando você vai utilizar um microfone condensador, por conta da sensibilidade dele, é indicado você usar um pop filter. O que é um pop filter? Nada mais é do que uma telinha que vai ficar na frente do microfone e diminuir o impacto do ar que sai da nossa boca na cápsula do microfone, desse jeito evitando aquele efeito puff ou efeito pop. Quando a gente fala as letras P, B, T, então se eu chego próximo do microfone e falo pipoca, com o pop filter fica o áudio bacana. Agora se eu tiro, olha a diferença que dá, pipoca. Então comprou um microfone condensador, compra um pop filter junto. O ideal é sempre você falar bem próximo, claro, não muito colado. Se eu me afasto um pouco, o áudio fica com qualidade também, mas ele fica um pouco mais ecoado, dependendo do ambiente que você está. Então o ideal é sempre falar um pouquinho mais próximo para você ter uma qualidade bacana. Tanto o microfone condensador quanto o microfone dinâmico, se você quiser usar eles no seu computador, você vai precisar de uma interface de áudio. Para você poder conectar o seu microfone que tem uma conexão XLR no seu computador através de um cabo USB. Mas você também pode optar por comprar um microfone USB. Nesse caso você pluga direto no computador e não precisa de nenhuma interface de áudio. Só para mostrar um pouquinho mais da sensibilidade e da qualidade de cada microfone, deixar um pouquinho de silêncio. Vocês conseguem perceber que o XM8500 tem um ruído, enquanto o sinal do AT2020 é limpo, claro, sem nenhum tipo de ruído. Qual desses dois é melhor? O dinâmico ou o condensador? Não tem melhor ou pior, tem um microfone adequado para cada situação. Então se você vai fazer uma entrevista na rua, ou num show, ou qualquer outro lugar que tenha muito barulho, você vai utilizar o microfone dinâmico. Mas se você quiser gravar sua voz para uma música, para uma locução, ou gravar um instrumento, aí sim você vai optar por escolher um microfone que tem mais qualidade, que é o microfone condensador. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar uma curtida aqui embaixo, adicionar o vídeo aos seus favoritos, que isso ajuda muito na divulgação do canal e do meu trabalho também. Grande abraço, até o próximo vídeo. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês as diferenças... Nesse vídeo eu quero falar para vocês as... Nesse vídeo eu quero most... Nesse vídeo eu quero falar ou quero mostrar? Enquanto o microfone dinâmico, ele ignora... Enquanto o microfone dinâmico, ele... Enquanto o microfone dinâmico... Pipoca... Por que eu sempre falo pipoca para testar?